Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Gislay Carvalho, sou arquiteta e hoje eu trouxe para vocês top 5 decorações baratas para deixar sua cozinha pequena super bem decorada, bem prática e bem funcional. Vamos conferir? Vou começar com um item super adaptável que te ajuda demais a decorar e te dá mais praticidade na cozinha. Estou falando das prateleiras. O legal é que você não precisa de tanta profundidade assim, nem de um comprimento muito grande. Você consegue encontrar prateleiras de diversos tamanhos para atender o tamanho da sua necessidade e a disposição do seu espaço. De repente você tem uma cozinha só porta, porta de armário e mais porta de armário. A prateleira chega para dar um despojamento, para ajudar com aquele item decorativo. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês de uma cozinha muito estreita, gente, foi usada ali de frente à bancada da pia e olha a profundidade disso. Bem estreitinha, é um tipo de prateleira cava que eu acho que fica mais decorativa ainda. Foi colocado ali uns potes e alguns quadros e já trouxe toda uma leveza para essa cozinha que está com uma cor mais escura, que está cheia de armário, mas você já sente um toque mais decorativo por ali. Próximo item que vai te ajudar demais com a decoração da cozinha é utilizar uma bandeja maior ali em alguma das bancadas da cozinha com itens, com utensílios que você costuma usar mais no dia a dia. Isso vai te dar uma enorme praticidade e vai te ajudar com aquele toquezinho de decoração. Olha esse exemplo com uma bandeja. Todos os itens é uma mistura de louça com bambu, você tem o jogo de utensílios ali, uma composição com duas tábuas com tamanhos diferentes e ficou uma bancada muito bem decorada. Um detalhe que vai fazer muito a diferença quando você usa esses utensílios para decorar é a beleza, o design desses utensílios. Não vai colocar potes ali todos de plástico com aqueles rótulos de embalagens, sabe? Potes muito diferentes uns dos outros. Não vai ficar legal. Para decorar com esses itens expostos, são esses itens que já tem um design mais decorativo. Outra decoração que vai trazer vida para a sua cozinha é o uso de plantas. As plantas trazem vida para qualquer ambiente e na cozinha não é diferente. Uma plantinha aqui, outra ali, vai trazer contraste. Pode ser a mais discreta possível. Vai realçar, sabe? Usa aí um centro de mesa, acima do armário, acima da geladeira. Com certeza vai ter algum cantinho aí para melhorar a qualidade na decoração da sua cozinha. E esse exemplo que eu trouxe é dessa estrutura metálica. Poderia ser MDF ou madeira, enfim. E aí você tem esse espaço para colocar vazinhos de plantas. Nesse caso aí, foi usado ervas, temperos, gente. Já imaginou ter um cantinho na cozinha para você colher seus próprios temperos no momento que estiver cozinhando? Eu particularmente ia amar. Invista em uma iluminação moderna. LEDs embaixo do armário ali, acima da bancada. Os LEDs são eficientes em termos energéticos e proporcionam uma iluminação maravilhosa. Sem contar na funcionalidade. O armário superior sempre faz sombra na bancada. Inclusive, a pessoa que está lavando ali vai projetar sombra ali em cima da bancada. E isso pode ficar desconfortável para cortar ou manipular qualquer alimento nessa bancada. Então, é interessante essa iluminação aí logo abaixo da bancada para você evitar esse sobreamento e deixar uma bancada de trabalho mais eficiente. Sem contar que super decora, super valoriza. Se você tem uma cozinha ali clean, a iluminação ela chega para destacar, para ajudar com essa decoração, para valorizar os seus móveis. Outro item que é bem baratinho e que vai ajudar demais com a decoração são as fruteiras. Mas não falo qualquer tipo de fruteira não, gente. Algumas elas chegam até a detonar um pouco sua decoração. O vivo aqui defendendo criar a fruteira embutida no próprio armário. Eu sei, gente. Fica a coisa mais maravilhosa. Mas quando não tem essa opção, pode optar por um design de fruteira que te ajude. Essa proposta aqui, coisa mais maravilhosa. Duas fruteiras aramadas com tamanhos diferentes. Isso já cria o movimento. Atrás tem essa tábua de carne que serviu também para decorar. E esse vaso com um galho ali e ficou uma decoração muito bonita, muito bem pensada e muito organizada. Então você usou ali a fruteira com essa função de decorar. E é isso. Eu me despeço de vocês. Até o próximo vídeo. Até a próxima semana.